O que é isso? O Luiz Henrique, ele contra o Edmonton, puxou de um lado para o outro, de um pé para o outro, rebateu o goleiro do São Paulo, Tiquinho Soares, vem o Cuiabano, perdeu o papel! o inverno vai jogar uma coisa de banho, só vai descartar de uns, vamos fazer! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL